E hoje nós temos uma moto aqui que eu estava bem curioso para conhecer pessoalmente. Essa daqui é a Tiger 900 Rally Pro, a nova geração dessa linha 900 da Triumph, que olha, eu vou te falar, não é só bonita apenas, viu? Essa moto aqui está recheada de tecnologia e eu vou mostrar em detalhes para você aqui neste vídeo. Uma moto que de fato está prontinha para você colocar na estrada e desgravar por aí as estradas. Começando a falar do design aqui da moto, aqui nessa dianteira você já nota que é uma moto bastante alta, afinal de contas ela é uma Big Trail. E aqui nós temos faróis totalmente em LED, tem uma assinatura em LED aqui também que é bastante bonita, porém essa assinatura não fica acesa o tempo inteiro, o que fica aceso é o farol baixo. Aqui nós temos essa bolha que é muito fácil de você mexer, andando mesmo você pode fazer isso, basta você levar um pouquinho para frente e colocar para baixo ou para cima, então muito fácil de você poder operar essa bolha aqui, o que ajuda demais em situações de vento, porque ela vai te cortar o vento, vai te proteger também da chuva. Aqui nós temos esse bico dela, que não é um paralama, o paralama dela está aqui embaixo, um paralama inferior e nós temos também aqui a iluminação auxiliar nesses faróis de neblina aqui, que você pode acionar por meio do painel. E aqui nós temos a suspensão dianteira da Showa de 240 milímetros de curso e 45 milímetros de diâmetro, nós temos aqui freios dianteiros da Brembo com discos duplos de 320 milímetros, ou seja, de fato uma moto que vai trazer para você uma excelente frenagem e uma suspensão também muito boa, até porque essa suspensão aqui você tem um ajuste de pré-carga dela manual, que você vem ali nos botõezinhos e vai girando até você ajustar ela de acordo com o que você deseja. Aqui nós temos as rodas raiadas, que são aro 21, rodas que para o rali, que é a proposta dela, que é o off-road, são muito boas, afinal de contas as rodas de liga leve podem se quebrar, dependendo do impacto, e aqui as rodas raiadas elas seguram muito bem, e aqui nós temos esses pneus que estão na medida 90 barra 90, mas poderiam ser pneus mais cravudos, né? Aqui nós temos um pneu que ele está bem mais preparado para você utilizar na pista mesmo, na estrada, porém você pode colocar pneus cravudos aqui para você ter uma dinâmica bem melhor no off-road com a Tiger 900 Rally Pro. Olhando ela de lado você nota o quanto que essa moto aqui é alta, né? Porque nós temos aqui de fato uma Big Trail, até para mim, que tem 1,90m de altura, ela é uma moto bastante grande já, o que particularmente eu gosto muito. E aqui nós temos bastante vincos, essa pintura na cor cinza e laranja, que está muito bonita também, nós temos aqui esses plásticos que são os protetores aqui, né? Saídas de ar, para justamente melhorar o arrefecimento da moto. Aqui nós temos o protetor de motor, temos as pedaleiras aqui, e temos também já a estrutura pronta para você colocar os bags laterais e também o top case, que custa 8.990 quando você compra a moto, tá? Tanto as bolsas laterais quanto o top case. Aqui eu só estou com o top case somente, né? Até porque vai melhorar bastante a vida, né? Para utilizar ela na cidade. E aqui você tem os pedais também do passageiro, tudo isso nesta moto aqui. Tem um detalhe legal, que aqui, olha, no tanque nós temos esse top tanque, que é um protetor, né? Que você tem de borracha, que sim, oferece bastante conforto para você na hora da pilotagem, e nós temos o banco que é em dois níveis. Então você tem ele aqui em 88 centímetros de altura, e você pode baixar ele para 86 centímetros de altura, e você também tem a versão mais baixa da moto, com o banco baixo dela, realmente, aonde você pode ter ela com 80 centímetros de altura, tá? E no caso, é uma outra configuração que nós temos aqui da Tiger Harley Pro, que permite que você tenha um banco mais baixo, e aí, com certeza, vai facilitar quem tenha uma estatura um pouco mais baixa. Aqui nós temos também, olha, os protetores de mão, que são de série, tá? Ou seja, é uma moto totalmente completa de série, somente os top cases que você pode comprar, eles por fora. Agora, vamos falar de motor? Porque aqui também é tudo novo. Aqui nós temos um motor de 888 cilindradas e 3 cilindros. Esse motor aqui teve um aumento de potência em 13%. Antigamente, ele tinha 95 cavalos. Agora esse daqui tem 108 cavalos de potência e 90 Nm de torque, que na conversão, dá aí algo em torno de 9,5 quilograma força metro, o que realmente faz com que essa moto tenha um funcionamento mais plano, mais econômico e, claro, com muito mais rendimento. Até porque a aceleração dela está muito mais progressiva. E a transmissão é manual de 6 marchas com embreagem assistida e deslizante. Ou seja, mesmo nas reduções, você não vai ter o travamento da roda traseira. E tem dois detalhes legais aqui. Primeiro aqui no pedal, que ele é retrátil. Ou seja, se de repente a moto cair, não vai quebrar o pedal, porque ele vai dobrar aqui a ponta dele. E o principal, ela também tem o quick shifter. Tanto para reduções, quanto para aumentar as marchas. Ou seja, mesmo que você esteja em alta velocidade, você pode dar marcha nela sem precisar da embreagem, com total tranquilidade. E nem precisa desacelerar, porque ela vai aceitar com tranquilidade. E por fim, mas não menos importante, a iluminação traseira também aqui é totalmente em LED. Tanto as setas, quanto a lanterna e também a luz de freio. E, claro, a luz de placa. E aqui na traseira nós temos roda raiada aro 17 com pneu 150 barra 70. E aqui nós temos o freio traseiro ABS de 255 milímetros. E a suspensão tem 230 milímetros. É uma suspensão monoshoque, onde você pode ajustar a pré-carga girando aqui. Muito prático, muito fácil de você ajustar. Então, se você estiver com garupa, estiver com peso, você pode deixar a suspensão mais rígida da moto, para você ter um melhor rendimento na rodovia. Tem um detalhe legal que tem que ser falado, é que o controle de tração e também o ABS, eles são desligados na hora que você seleciona lá o modo de pilotagem off-road. Tudo isso porque você precisa que a moto realmente deslize quando você está utilizando no off-road. Então, aqui você tem todos esses ajustes muito fáceis, ali no painel onde eu já vou te mostrar. E vamos então a posição de pilotagem aqui da Triumph Tiger 900 Rally Pro. Bom, posição de big trail, né gente? Aquela posição simplesmente impecável que você tem, onde você fica com as suas costas alinhadas ao seu calcanhar, você tem aqui as costas retas, ou seja, uma posição impecável para você pilotar por horas a fio aí a sua Tiger na rodovia. Com um detalhe legal, o guidão ele foi recuado um centímetro e meio, justamente para que você não tenha que ficar tanto mais para frente aqui na moto. Você fica numa posição bem mais confortável. E olha, para quem tem 1,90m como eu, e quer saber se dá para colocar o pé no chão, está aqui então a minha posição com a suspensão já ajustada para uma pessoa, sem carga nenhuma. Com garupa, obviamente, você tem que vir aqui e fazer o ajuste da suspensão de pré-carga para você ter uma suspensão mais durinha. E, consequentemente, você vai ter também mais estabilidade na rodovia. Dois detalhes legais que eu tenho que falar aqui também, é que nós temos o aquecimento das manoplas aqui, além dos protetores de mão, então você tem o aquecimento das manoplas, e você tem também o aquecimento dos bancos aqui, tanto na parte da frente onde fica o piloto, quanto aqui o banco do garupa. Ou seja, dá para viajar em baixas temperaturas com muita tranquilidade aqui com a Tiger 900 Rally Pro. Bom, falando aqui do painel da Triumph Tiger 900 Rally Pro, nós temos um painel totalmente em TFT, onde aqui você tem os botões no guidão, onde você pode alterar, por exemplo, os modos de pilotagem. Então, aqui, olha, quando eu clico no M, eu venho aqui no Road, onde eu tenho o ABS, o mapa da moto e também o controle de tração, todos eles para o modo Road. Tenho também o modo Sport, onde o ABS fica no modo Road, o mapa e o controle de tração no modo Sport. Tenho aqui o Off-Road, onde eu tenho tudo aqui para o modo Off-Road. Tenho o Off-Road Pro, onde fica desligado o ABS, o mapa fica no modo Off-Road e o TCS também desligado. E aqui eu tenho o Rider, onde eu posso também fazer o set dele, onde eu posso escolher como é que eu quero a moto. Eu posso colocar ela exatamente da forma que eu quiser. Ah, e tem o modo Rain também, que é importante lembrar, onde ele deixa tudo mais manso para você ter uma moto mais tranquila para você utilizar, tá? Aqui nós temos no painel, tem a tecla Home, aqui eu tenho uma série de outros recursos também que eu posso alterar aqui da moto, tá? Então eu tenho, olha, no visor, brilho, tema, idioma, unidades, data e hora, indicador de mudança de marcha, até o nome do piloto eu posso mudar. Aqui na moto eu tenho os auxílios de pilotagem, TPMS, que é o sensor de calibragem do pneu, líquido de refrigerante, avisos, manutenção e configurações, aonde eu tenho aqui modos de condução, controle de tração, Triumph Shift Assist, que na verdade é o Quick Shift, tenho aqui também os indicadores de forma manual, restauração de fábrica, aqui, deixa eu voltar para cá, eu tenho percurso e também o estado do combustível, aonde eu tenho aqui, olha, o consumo da moto fazendo 16,1 km por litro, que não dá nada mal, tratando-se de uma moto 900, e aqui também é onde eu posso emparelhar os meus equipamentos, então eu tenho navegação, música, telefone, SMS, posso colocar até a minha GoPro aqui, emparelhada, para na hora que eu der o OK, ela já começa a gravar, e para de gravar, tenho interfone, tenho configurações, ou seja, tudo que eu preciso, está aqui de forma muito fácil, é um painel bastante simples, tá? Eu tenho aqui o botão Home, aonde eu acesso todos os menus lá da tela de TFT, aqui o botão de pisca-alerta, e aqui o botão para eu poder ligar a energia e também dar a partida na moto. E aqui na mão esquerda, nós temos o botão de aquecimento aqui da manopla, e aqui atrás nós temos o aquecimento dos bancos, e também aqui o botão que liga o farol de neblina. Aqui nós temos o botão lampejador do farol alto, onde eu posso também deixar ele ligado, e aqui eu posso escolher entre deixar o farol baixo ligado o tempo todo, ou então no automático, somente com a luz diurna em LED. Aqui eu tenho os comandos do controle de velocidade de cruzeiro da moto, aqui os modos de pilotagem, seta, a buzina, e também aqui o manchizinho, aonde eu vou selecionar todos os parâmetros que eu acabei de te mostrar no painel da Tiger. E com a Tiger 900 Rally Pro totalmente apresentada, é hora da gente então ligar o motor e ir para a rodovia, para falar um pouquinho de como essa moto anda. E agora é hora de pilotar a nossa Triumph Tiger 900 Rally Pro. Que moto gostosa, o conforto de Big Trail, né? Não tem nem o que falar. Uma moto com motor muito elástico, são 108 cavalos de potência, ela ficou 13% mais potente do que já era na sua geração anterior, que tinha, salvo engano, 95 cavalos de potência, e ela entrega 90 Nm de torque, o que significa algo em torno de 9,5 kgfm. E com aquela experiência que toda Big Trail oferece, né? Uma experiência de fato muito, muito gostosa, uma ciclística impecável, isso porque nós temos aqui um caster na medida, um ângulo de trail na medida, ou seja, tudo na melhor forma para você utilizar a sua Triumph Tiger. E um detalhe, né? Nós temos aqui seis marchas, Triumph Shift Assistance, que na verdade é o famoso Quick Shift. Você vai mudar as marchas, tanto para cima quanto para baixo, sem precisar utilizar a embreagem. Embreagem esta que, aliás, tem a sua vantagem, porque ela é assistida e deslizante. E é uma moto que se dá muito bem no trânsito, viu? Embora o tamanho dela seja, de fato, um tamanho bastante grande, ela não encrenca em corredor, não. Muito pelo contrário, você pode entrar com certa tranquilidade que você passa longe da altura dos retrovisores dos automóveis, porém, pode enroscar nos SUVs, né? Porque são carros mais altos também. Mas é, de fato, uma moto fantástica para você utilizar e que proporciona arrancadas para lá de vigorosas nos semáforos. E olha só isso. É um absurdo. Muito rápido você chega na velocidade. Então, é uma moto até que você tem que tomar um certo cuidado com a mãozinha aqui para você não acabar abrindo demais e acabar correndo mais do que deve, efetivamente, principalmente em ruas mais tranquilas, né? Agora, chegando aqui na rodovia, é onde a gente vai falar, principalmente, de como ela se comporta em outros quesitos, né? Que é justamente na ciclística dela e o consumo, que me surpreendeu, viu? Eu fiz com ela até agora 16,1 km por litro. Dizendo que é uma moto 900 cilindradas, eu tento te falar que é um consumo para lá de coerente para você utilizar a Triumph Tiger. Óbvio, né? Não é moto para você utilizar no seu dia a dia. Mas ela tem aqui a suspensão dela impecável. Uma suspensão que você tem aqui o ajuste de pré-carga, tanto aqui na dianteira, que você ajusta aqui na mesa, quanto na traseira, que você ajusta pela borboleta aqui embaixo do banco. Tudo muito fácil, tudo muito prático para você ter o melhor rendimento da sua Triumph Tiger. Fora que você tem aqui toda a tecnologia, né? O painel permite até que você conecte a sua GoPro nela para você poder colocar para gravar e também parar as gravações nas viagens. O que é, de fato, muito legal. E um outro detalhe que nós temos que colocar aqui é que você também pode, por meio do aplicativo My Triumph, espelhar o seu telefone aqui no painel de TFT para você ter mapas e tudo mais que você precise, tá? Mas uma moto que anda muito, que para muito e que olha que delícia. Que moto espetacular de andar. Isso porque eu só andei com ela aqui no asfalto, tá? Não tive a oportunidade de colocá-la na terra, mas eu tenho certeza que ainda que ela não esteja com os pneus cravudos aqui, ela faria um excelente trabalho, porque, de fato, essa moto, ela manda muito bem no que se diz respeito à pilotagem, tanto com on, quanto com off. Um ponto que eu tenho que colocar aqui nessa moto é que, tá vendo essas aberturas aqui na minha perna? Essas aberturas aqui, elas espelhem o ar quente que sai também aqui do radiador. e num dia frio como está hoje, isso daqui é uma delícia. Não tem nem o que falar. Mas num dia quente, talvez isso deva incomodar bastante. Então, talvez o fluxo de ar aqui da Triumph Tiger 900 Sali Pro poderia ter sido jogado para baixo, não sei, ou ser direcionado para outro lado. porque, de fato, o calor aqui, agora andando com a moto, nem tanto, mas quando você para em semáforos, ou está num trânsito mais devagar, como é o caso que eu estou agora, é incômodo. É bastante incômodo. E no calor, isso deve, nossa senhora, deve aquecer demais as pernas. Então, não é uma experiência tão agradável assim, não. No friozinho, como eu falei, está uma delícia. Mas no frio, não deve ser tão legal. Olha, para te falar a verdade, está frio, o vento está frio, embora a temperatura aqui esteja a 26 graus, está frio. Nós estamos em julho, então é um clima de frio. E aqui, eu não estou nem precisando ligar o aquecedor do banco, que basta eu ligar aqui. Eu tenho o aquecedor do banco, você vê no painel que estava vermelho, ficou laranjinha, e aí ele apaga. Porque, aqui mesmo, o próprio calor do motor da moto, já está vindo aqui, fazer a sua vez de aquecer, o que tem que aquecer. Então, seria legal, talvez, apenas direcionar o fluxo. Isso faria bastante diferença, na hora de pilotar, essa moto aqui. Mas nós vamos, é claro, falar de preço aqui da Tiger 900, Rally Pro, isso porque, é uma moto que de fato, te traz muito. Ela te oferece muita tecnologia, te oferece um excelente motor, um motor até que consome pouco combustível, eu achei, dado a sua cilindrada, e normalmente o jeito, que a gente acaba pilotando a moto, porque esse motor de 900 cilindradas, estiga a gente, a dar aquela abertura a mais, no acelerador. 16,1 km por litro, eu não achei nada fora da realidade. Aliás, detalhes importantes que eu tenho que te dizer, essa moto totalmente deste jeito aqui, com exceção do Top Case, que é um acessório que eu já falei, que custa R$ 8.990,00, na hora que você compra a sua Triumph, com os baús laterais. Também, ela custa R$ 79.990,00. Sim, você pode até falar, poxa vida, realmente é um preço alto, considerando valor, mas para uma moto como essa daqui, está dentro do que oferece, as suas principais concorrentes. Então, você tem aqui, uma moto, muito, muito tecnológica, com aquecimento de banco, com aquecimento de manopla, visor de TFT, que te oferece, todos os recursos necessários, para você ter uma excelente pilotagem, e é claro, o prazer de você ter uma Rally Pro, nas suas mãos. E com detalhe, vai bem, tanto na pista, quanto no off-road. Agora, se você curtiu esse vídeo, eu já vou pedir para você, deixar aquele seu like, por aqui. Se você ainda não é inscrito, neste canal, inscreva-se, toque no sininho, para você ser notificado, a cada vídeo postado, e claro, curta as minhas redes sociais, arroba, o Carlos Matos, em todas elas, eu estou por lá, te esperando, para a gente trocar uma ideia. E, se você estiver de moto, e quiser dar um rolê por aqui, marca aí um Ride, que nós vamos, com o maior prazer. Um forte abraço, e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí